Quando eu comecei a competir no profissional, eu comecei a competir num tour que chama PWA, que é Professional Windsurfing Association. Isso com quantos anos? Eu fui a primeira vez com 20. Tá. Ah, não foi muito tempo depois que você foi esse mundial que te abriu portas pro cenário? Foi, eu ganhei... É, exato. Eu ganhei o mundial com 18 e aí com 20... Já no Havaí. Já no Havaí eu fui pra... Exato, aí eu comecei a competir de lá, né? Então eu ia pros campeonatos de lá. E foi com isso. Aí foi o primeiro campeonato que eu fui. Tinha 20 e aí desde... Mas nesse tour separado, que é tipo a WSL. Tá, tá, tá. Que é uma... Não é olímpico. É um tour que não é olímpico. Mas ele... Era um tour que era super legal. Na época tinha muito prestígio, é. Tinha muito prestígio. Todos os meus ídolos competiam nesse tour. Até hoje os meus ídolos de windsurfing, Eles não são da Olimpíada. Nenhum. São todos desse tour separado. É muito... Pra mim é muito mais legal.